A Assembleia do Povo de Deus que aconteceu em 15 de novembro de 2016 a Comissão Vida e Família, durante a votação, foi sugerido e foi votado e aceito que houvesse uma mudança na preparação para o matrimônio deixando de acontecer aqueles cursos que todo mundo conhece como curso de noivo para passar para uma preparação por acolhimento dos casais O que é essa preparação por acolhimento? Casais, agentes da pastoral familiar de cada paróquia devidamente capacitados vão acolher os noivos em suas casas ou nas casas dos noivos durante vários encontros Esses encontros deverão durar aproximadamente uma hora e essa preparação deverá ser feita prioritariamente seis meses antes da celebração do matrimônio para que todos possam se preparar de uma maneira digna e com isso entender realmente qual é o sacramento do matrimônio Essa mudança de curso de noivo para preparação por acolhimento está sendo feita gradativamente em toda a arquidiocese A pastoral familiar tem dado vários momentos, criado vários momentos de capacitação para os agentes de pastoral se prepararem, se capacitarem para que eles possam atender esses noivos desta maneira, por acolhimento Então é um trabalho que está iniciando agora, mas ele é gradativo e definitivo Olá, eu sou o Daniel E eu sou a Bruna Com muita alegria e satisfação que estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa experiência com o novo curso de noivos Para a gente estar sendo uma experiência que está trazendo para nós como casal bastante maturidade Tanto pela palavra de Deus que estamos adquirindo ali em todos os encontros E também a vivência com os casais E eu quero também acrescentar que esse momento que a gente está tendo com esses encontros com os casais que estão nos acolhendo está sendo um momento de cura mesmo para o nosso coração, de amadurecimento para que no dia do nosso casamento a gente possa estar limpo para receber o sacramento do matrimônio E a cada dia, cada encontro é um aprendizado Boa noite, eu me chamo Alberto E eu Lohane E a gente queria passar um pouco da nossa experiência no novo modelo de encontro de noivos Que está sendo gratificante para a gente Muito bom o aprendizado que a gente tem sobre a igreja Todos os mandamentos do matrimônio E o que a gente está absorvendo aqui é uma coisa muito boa E é uma grande satisfação da gente, como casal, como um noivo já ter todo esse conhecimento por conta de outros casais que vêm trazer isso para a gente A gente torce que outros casais possam ter essa possibilidade de conhecimento Que além do casal em si, é um matrimônio, é a vida em igreja E a gente tem certeza que a gente vai sair daqui muito mais amadurecido E com certeza que o nosso matrimônio tem tudo para ser longo e duradouro E com certeza que a gente vai sair daqui muito mais amadurecido